O problema do Bolsonaro é que tem muito saque de dinheiro vivo, não só da conta dele, como também o Mauro Cid falava com outras pessoas para tirar dinheiro também de outras contas corporativas, do cartão corporativo, tirar dinheiro vivo. Então era muita movimentação de dinheiro vivo e acaba que você não pode provar nada. Por quê? Porque ela diz assim, ah, eu usava dinheiro vivo para pagar, ele me dava e eu pagava a moça lá. Ah, era dinheiro vivo, não tem registro disso, não vai ter registro disso. O máximo que ele tem de registro é que tirou dinheiro do banco, dinheiro vivo. Agora, registro de que pagou a moça com dinheiro vivo, isso ele não vai ter, não há como ter. E ninguém vai poder ter essa contabilidade. É exatamente para isso que essa gente usa dinheiro vivo, é para lavagem. É por isso que a rachadinha toda lá no Rio de Janeiro era feita com dinheiro vivo. O cara ia no caixa expresso e tirava mil vezes o limite do caixa expresso para sair devolvendo o dinheiro para o chefe. Eram cartões em nome das pessoas que trabalhavam no gabinete, hora do Flávio Bolsonaro, hora do Carlos, hora do Bolsonaro, o pai, e devolviam o dinheiro. Então não tem como explicar, não tem como. É usado para isso, é a típica mecânica da máfia, dos mafiosos, dos neguicianos, desse tipo de coisa. Então não dá. É um diálogo que não dá para ter. Ela diz, ah, eu não tenho nenhuma relação com o Mauro Cid. Ele só pagava minhas contas. Alguém tem que explicar para a Michelle que isso é uma relação. Uma relação muito íntima, aliás. O sujeito paga as contas dela. Então ela tinha uma relação com o Mauro Cid. Eles trabalham a semântica, usam a língua da maneira que eles querem. E aí fica difícil. Fica difícil até de dialogar com a turma do Bolsonaro, porque é desse jeito. Eu não tenho relação com ele. Ele só paga as minhas contas. Chega a ser ridículo. Foi a gente que tem relação com tanta gente que não paga uma conta para nós. Eu estou com uma inveja dessa história, vocês não têm noção. Estou com uma inveja. Vocês também. Vocês pagam boleto. Gente, que raiva, cara. Ninguém paga minhas contas. Eu nunca nem te dei nada, né? Você já até mandou chocolate lá em casa, já me deu presentinho. Eu nunca nem te dei nada. Você vê, é muito ruim. Porra, Viola, manda aí. Vamos corrigir isso. Vamos corrigir isso. Vamos corrigir isso.